Eu estou aqui com o elenco masculino da peça Um Dia Casa Cai William Vita e Renato Calvete Eu queria que você falasse um pouco desse novo personagem Nova peça, né? Um Dia Casa Cai Já tá na terceira temporada E agora tem o William Vita participando da... Fazendo parte, né? Do elenco Pois é, Junior Olá, gente, tudo bem? Grande prazer, legal estar com vocês Pois é, me deram um presente, né? Na mesma hora, sabe aquele presente de vem, filha, toma Você tem 10 dias pra você brincar com isso É complicado, né? A galera tá aqui a mesa já fazendo isso aqui Já tá brincando de lado pro outro E você chega meio que, vamos lá, decora Mas o que que ficou bacana nisso? Eu tive esse cara aqui que me ajudou demais Você ajudou mesmo O tempo todo o contexto ali, bonitinho, me ajudando Pô, Babine, você fala, Ju, nossa, enfim Então, e o Renato? Eu tô sabendo que ele faz uma joanada dupla Gente, tem que a camiseta Olha, tem que divulgar, vamos divulgar na mesa Esse aqui, tem o canal aqui Esse cara aqui, esse cara é chato Esse cara chato, tal de táxi Esse aqui não vai dar em mim É ele que eu agradeço Eu vou ficar aqui A Belenuque A Belenuque A Belenuque, a Belenuque A Belenuque, a Belenuque A Belenuque, a Belenuque Eu queria que você falasse dessa sua jornada dupla do infantil E da peça um dia Casa Casa Fala, galera, beleza? Pois é, queria convidá-los também pra assistir o infantil Quem tiver criança, pode trazer aí a Bela e a Fera Cinco horas, sábados e domingos Cara, é uma loucura boa Esse cara também já deve ter feito muito isso, né? De ficar jornada dupla Às vezes tripla Quádrupla As peças Quatro da tarde, cinco da tarde, sete da noite Nove da noite, né? É isso, é isso É, cara, é o que ele falou Quando a gente faz o que a gente gosta Não é trabalho A gente vem e sai leve daqui Mas vamos lá Eu quero falar uma coisa também O William Eu tive a honra de trabalhar com ele numa peça anterior Que foi a Guerra Doce Onde ele era diretor e ator O William pra mim é assim Ele é multiuso Ele é ator, diretor, professor E além disso, ainda tem um tempo pra administrar a empresa dele A Academia Vita de Atores, né? De atores, exato A gente tem três unidades Copacabana, Shopping Bar World, Campo Grande Olha que legal É isso E a gente viaja também, né? Workshops por aí Lá na Academia Vita de Atores O diferencial que a gente tem Porque a gente é especializado em televisão Então, bimestralmente, o produtor de elenco da Globo Record ou de filmes Vai lá avaliar os nossos atores Então, a gente não tem aquela coisa de Pô, você é ótimo Vou te mandar Não, a gente não manda O produtor de elenco Vem e se achar bacana Chama o cara na hora Então, o diferencial também Que a gente falou Porque na minha época Quando resolvi fazer teatro Eu meio que fazia curso pra caramba E aí? Quem é que vai me ver? Quando? Então, tinha essa coisa Então, resolvi unir o útil ao agradável E, graças a Deus A gente tem gente em Malhação Na novela das nove Globo A gente tem na Record Comerciais pra caramba Só falta ficar rico Igual esse cara Isso que vem Daqui a pouco eu vou estar lá também Pra me preparar Pra esse mestre aqui ensinar Entendeu? Gente, muito obrigado Por essa oportunidade E no final da peça Que eu vou assistir Lógico Que eu não vou perder Eu vou entrar Dar um beijo E no final da peça Eu gostaria Eu gostaria de agradecer A todo o elenco A toda a produção E toda a equipe Da peça Um Dia Casa Cai E lembrando pra vocês Curtirem o meu canal Pra vocês compartilharem Espero que vocês tenham gostado Desse passeio É isso, gente Até o próximo passeio Com Junior Ben Com Junior Ben E aí E aí